Olá galerinha do canal, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo bem, sejam bem-vindos aqui a Nanda Rotina e Crochê. O vídeo de hoje não vai ser bem rotina, vai ser mais um bate-papo com vocês para dar umas dicas aqui. Não é assim bem dica, 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 porque eu não tenho muita experiência nessa área, porque eu vou falar aqui mais ou menos o que uma amiga minha, a Biardes e Crochê, vem falando para mim e para a Gi, né, como está esquentando as nossas vendas pela internet. Então o comentário aqui, assim, é arroba user, eu não sei o nome dela ou dele, né, mas esse comentário vai para responder, esse vídeo vai para responder essa pessoa aqui, né, se ela assistiu o vídeo ela vai ver que foi para ela, né. É o seguinte, Nanda, gostei de suas dicas, esse comentário foi no vídeo de 5 dicas de fazer tapetes de 25 reais. Sou do Ceará, coloque para mim como eu faço para fazer vendas pela internet, aguarde respostas. Então, eu não sou muito, muito boa de venda pela internet, mas eu vou passar 5 dicas, mas essas dicas vão ser mais eficazes para vocês quando, né, a minha amiga Bia, Artes em Crochê, fizer o vlog, né, o vídeo que ela pretende fazer, né, falando sobre isso. Por quê? Porque ela é uma super vendedora pela internet, gente, ela tem suas clientes, tem o seu Facebook quentinho, né, que ela posta, que a gente já vai lá ver, ah, você tem disponível esse, você tem essa cor, não quero usar o cor, enfim. Então, tô seguindo aqui, tô dando umas dicas aqui, tô dando umas ideias em relação ao que ela já me passou, né, que ela já passou para mim e para a Gi e o que a gente vem seguindo. Eu tô tentando, eu tô seguindo as dicas dela, gente. Então, tipo assim, para ela deu super certo, não significa que vai dar certo para todo mundo exatamente como deu certo para ela. Então, a gente tem que ver esse detalhe também. Dá certo? Dá certo. Pode ser que demora, mas tem que ter persistência, tem que postar mesmo. E eu tô tentando, né, tô tentando fazer exatamente como ela falou. Levanta cedo, já faz a sua postagem do seu crochê no Facebook ou terminou um joguinho, já posta, terminou um partinho de encomenda, já posta, ou terminou até uma encomenda mesmo, poste. Por quê? Às vezes a gente vê aquela combinação de cor, gosta e te encomenda. Gente, aqui eu tô tá saindo aqui, é, esses squarzinhos para jogo de cozinha, um jogo de cozinha de duas peças. Na verdade, já tem uma peça pronta, né, eu tenho que fazer mais duas. Ó, eu fiz os squarzinhos com o peludinho. Eu já tenho um pronto, eu só não sei onde é que tá. Então, o que que a Bia falou pra gente, pra mim, pra Gi, que eu vou falar pra você aqui, é, a escrita ou inscrita que perguntou, né, poste, gente, tira sua foto, tira uma foto bem bonita, mostrando o seu trabalho, coloque lá, é, tapete de crochê, par de tapete, par de banheiro, jogo de cozinha, jogo de suplá, enfim, o trabalho que você fez ali, coloca. Se tiver a pronta entrega, você coloca que está pronta entrega, ou faça já a sua encomenda, entre em contato, no chat, ou você deixa o seu número de telefone, caso você queira expandir o seu negócio. Ah, se a pessoa perguntar, envia pra tal lugar assim, envia, a gente pode tá entrando em contato pelo WhatsApp, conversando da melhor forma pra gente tá fazendo o seu envio, porque tudo isso, é, fácil de resolver. Tem várias plataformas de envio, né, tem a Superfrete, tá, gente, eu nunca fiz envio pela Superfrete, não sei explicar pra vocês como funciona, tá, então, mas eu tô falando que tem, tem os correios, tem transportadora, tem vários tipos de, de, meios de fazer o envio pela internet, né, pelo, a venda pela internet pra você fazer o envio, aí depende, né, do seu diálogo com o seu cliente, tá, mas o, o, o mais, gente, o mais importante mesmo é a postagem, você não pode deixar de postar, posta no status do WhatsApp, posta no status do Face, posta no Face, no Insta, é, então é isso, gente, o segredo de venda pela internet é a postagem, tem que estar sempre postando o seu trabalho pra que as pessoas vejam o que você tem ali a pronta entrega. Se você tiver uma pronta entrega bem grande, faz várias fotos e coloca, ou faz um videozinho assim, é, bem específico, ah, e tem vários jogos de banheiro, a pronta entrega, coloca eles arrumadinhos, vai filmando assim, ó, e coloca, né, tem também lista de transmissão pelo WhatsApp, que também é, é bom que você já manda foto daquele tapete pra todas as suas clientes que já comprou um dia de você, que se ela estiver podendo ali fazer uma compra, ela vai comprar, né, gente, esse barbante é difícil de puxar aqui, pra fazer miolinho, porque que eu inventei um miolinho desse daqui, brincadeira, gente, então, então basicamente é isso, ó, quando a Bia fizer o vídeo dela, que ela tá explicando certinho, falando, né, como que ela fez, as táticas dela, as dicas dela ali, eu vou fazer um vídeo falando, né, que ela fez o vídeo, explicando certinho, dando as ideias, dando as dicas, e daí eu coloco no comentário, no link, na descrição do vídeo, o vídeo dela, né, explicando certinho, tá, gente? Ela tem, tá com um pouquinho de encomenda lá pra fazer agora, ela não tá podendo, né, tá parando, e ele, a esposa dela vai entrar de férias agora, mês de março, e daí ela não vai poder tá, né, tirando o tempo pra poder tá mexendo isso ali, que ela, eles vão passear, né, gente, vão tirar um descanso pra eles, né? Ela vai levar o crochê dela junto, tá, gente? Ela vai descansar com o crochê lá na praia, tá? Então, aguardem. Inclusive, é, tipo assim, é gostoso, né, é gratificante. Então, vocês têm um pouquinho de paciência, já teve algumas outras perguntas sobre vendas assim, pela internet? Daí, quando sair o vídeo dela, eu coloco, faça um vídeo, né, fala, olha, gente, a Bia gravou o vídeo que eu falei pra vocês, assim, 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 de como vender pela internet, ela falou tudo, explicou tudo, e vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas, por enquanto, né, enquanto não tem o vídeo dela, vocês se contentem com as minhas dicas, que foi, né, que eu tô seguindo as dicas dela, né, ideias que ela já deu pra gente, que é postar, não tenha dó de postar, tire foto, se já tem foto, poste assim mesmo, quando for foto de trabalhos que você já vendeu, vocês não coloquem, que é pronta entrega, vocês coloquem, encomendem já o seu par, é, olha essa combinação de cor, né, que, às vezes, você tem disponibilidade de estar fazendo ela, faça a sua encomenda, e, assim, é títulos que chamam a atenção. Se você, é, gostou desse modelo, entre em contato comigo, e sempre tem que estar acompanhando, gente, vocês cuidem o chat, cuidem o chat do Instagram, que, às vezes, a pessoa entra em contato com você pelo Insta, então, esteja atento aos chats pra você estar respondendo e vendo se alguém se interessou ali pelo seu trabalho. e não desista, gente, não desista, pode ser que, às vezes, venha rápido a resposta ali das suas publicações, às vezes, pode ser que demore, eu, até agora, não vendi nada pela internet, né, assim dizer assim, a cliente olhou e comprou, teve algumas pessoas aqui nos comentários perguntando como faz pra comprar comigo, tá? Ah, isso aí eu vou ter que elaborar um jeito, ver um método mais fácil pra facilitar, pra responder as pessoas, assim, responder eu respondi, né, pra me chamar no Insta, né, pra me chamar no Insta, é, eu preciso ver se eu consigo colocar, sempre colocar num comentário fixado o link do Facebook pras pessoas me acompanhar, mas eu acabo esquecendo, né, mas, enfim, mas se vocês quiserem, gente, tá fazendo compra comigo, é só me chamar no Insta, não da Sanches, é, manda mensagem no chat lá do Insta, que eu venho responder a vocês, eu tô cuidando todos os dias pra ver se tem algum comentário nesse sentido, eu acho que o meu barbante não dá pra fazer meu jogo de cozinha, né, duas peças, mas eu tô achando que não dá, vou ter que comprar outro, mas tá bom, eu vou fazer, vou fazer os squares da passadeira e depois eu faço o tapetinho menor, que daí eu sei quanto que eu vou precisar, que eu já tenho, fiz um pequeno, né, eu fazendo a passadeira, já sei quanto que eu preciso da, pro tapete menor, então, gente, basicamente é isso, gente, poste, pega, terminou uma encomenda, tira umas fotos bem bonita e posta, terminou um parzinho de pronta entrega, já coloca lá pronta entrega, é, se for, se for tapetes econômico, que você fez com sobra, você põe lá o seu valor, o que você acha justo pra vocês, vamos supor, se você achar que 50 reais, é, você, eles, tá num valor justo pra você, você coloca 50, se for 60, você coloca 60, se for 70, você coloca 70, então, avalie o seu trabalho, cada um tem um método, um jeito de avaliar o seu trabalho e pôr a venda, dá trabalho? Dá trabalho, mas não dá só trabalho, é gratificante ver seu trabalho pronto, ver o seu trabalho na casa da cliente, ver que a cliente ficou feliz, eu tenho uma cliente que ela é de Porto Velho, dá um pouquinho de trabalho pra ela tá pegando as peças dela, mas ela não desistiu de mim, tá, gente? Ela sempre tá encomendando comigo, inclusive ela tem aqui na minha mão ainda um jogo de suplá, lindo, maravilhoso, ela tem um caminho de mesa colorido, que é o caminho de mesa floral, tem vlog dele no canal de vlog, tá, gente? E tem a videoaula do motivo, tá? Eu não fiz a videoaula fazendo a união, que é só grudar um com ponto baixo um no outro, meu Deus, que esse negócio aqui não puxa, olha isso, olha, é difícil de puxar isso aqui, vou ter que desmanchar, não vai ter jeito de puxar isso aqui, gente, meu pai do céu, e é gostoso, gente, é gostoso quando a cliente manda foto, olha como é que ficou, ficou bonito, gostei, é bom. O caminho de mesa da cliente ainda tem que fazer os arremates, ainda, porque eu não fiz os arremates ainda, eu queria outra tesourinha, que a outra tesourinha tem a pontinha fininha, tem que cortar um pelinho aqui, ele amarrou, aí, meu Deus, que difícil de fazer, deu trabalho pra mim fazer o outro, gente, mas era só dois, era só três, né, que tem que fazer mais. Então, gente, respondendo aqui, né, acho que eu consegui explicar bem certinho, né, e quando ela fizer o vídeo com as dicas e ideias lá de venda pela internet, eu faço um vídeo, né, falando o que ela fez e colocando na descrição do vídeo o link do vídeo dela pra vocês seguirem lá as dicas dela, tá, gente? Se funcionou pra ela, pode vir funcionar pra gente. É certeza garantida que vai dar certo? Depende do seu esforço, da sua vontade de vender também, tá? Você vai ter que ter persistência, foco, não vai poder desistir, se desistir não vai, né, que às vezes a gente vai, começa uma coisa, ah, eu vou desistir, aí não vai mesmo, então não pode desistir. Então é isso aí, gente, é... Eu vou procurar deixar na descrição do vídeo o link do canal de vlog e de passo a passo, caso vocês queiram acompanhar, né, ver, fazer alguma coisa lá do canal. É, aqui do canal, né, aqui lá e aqui é tudo a mesma coisa, aqui eu me confundo, aqui dos conteúdos da Nanda. E se vocês quiserem me acompanhar, gente, me acompanha na... No Insta, Nanda Sanches, arroba Nanda Sanches, que vocês vão me encontrar lá, eu preciso ter uma frequência maior no Insta, tô tendo pouca frequência, porque às vezes a gente foca no YouTube e esquece que lá também é uma plataforma que o pessoal vem pro YouTube, né? Eu também posto os meus trabalhos lá no Pinterest, gente, vocês naveguem no Pinterest, que tem coisas lindas, maravilhosas pra vocês se inspirar, e é claro, assim, naveguem lá no Ateliê Nanda Sanches, que tem umas coisas lindas, maravilhosas também, gente, ai, ai. Então, é, se eu tivesse com outro celular aqui, eu ia ler alguns comentários legais, gostosos, gente, muito obrigado, pessoal, pelos comentários maravilhosos que vocês têm deixado nos meus conteúdos. Às vezes, a gente pensa assim, ah, esse vídeo não vai dar nada, ninguém vai gostar, ninguém vai assistir, ninguém vai comentar, mas, tipo assim, às vezes a gente não tá, né, naquele ânimo todo, mas sempre tem uma pessoa ali que vai gostar do seu conteúdo, vai se agradar, vai te ouvir, vai te assistir até o final, né? Às vezes é entediante ficar ali assistindo alguma coisa assim, que às vezes a pessoa não tá bem, mas se a pessoa estiver bem, ou às vezes a pessoa tá ali com a autoestima lá embaixo, aí começa a assistir um vídeo, um vlog, alguma coisa falando sobre o crochê, acaba se animando, acaba, às vezes a pessoa traz alguma palavra, assim, de conforto, de consolo, né? Porque a gente não sabe como é que tá a vida da pessoa lá, do outro lado, né? E às vezes naquele dia você trouxe uma alegria pra pessoa ali, trouxe uma felicidade, ou uma palavra que animou, né? Então, vamos mandar energias positivas pras pessoas, né? Vamos deixar comentários legais, tá? Vocês que só sabem comentar coisa chata, tchau, passa reto. Ai, ai, falar pra vocês aqui, gente, ó, o vídeo de dicas tá com 42 mil visualizações, gente, graças a quem vocês, obrigado, meu canal tá maravilhoso, graças aos meus inscritos, aos não inscritos, aos comentários, likes, joinhas, compartilhamento, tudo isso ajuda, e as críticas também ajudam. Critique, critique, tô nem aí. Quando as críticas são críticas construtivas, eu pego pra mim. Todas são umas críticas chatas? Deixa pra lá. Mas enfim, ó, já tô aqui com um, quatro, cinco, pra passadeira só falta mais dois, eu vou fazer com sete, porque eu quero fazer com um square separadinho, porque ele, ela fica maior. Ai, tô com uma dor no meu cotovelo. Ai, que dor de cotovelo! Eu fiz bastante, bastante crochê esses dias, ó, peguei, assim, pra terminar umas encomendas, pra adiantar umas peças, e eu tô aqui, sofrida. Mas, tá bom. Depois eu dou uma descansadinha ali, logo ele, ele melhora. E vocês, pessoal? O que que vocês estão fazendo? Qual é as ideias de vocês aí, de trabalho? Eu tô aqui fazendo os square, pro jogo de cozinha, tapetinanda, lá do canal da Esmeralda Crocheta. É o tapetinanda. Eu fiz ele, porque eu tinha que fazer, né? Eu já tinha dias que a Esmeralda tinha feito, e eu tava lá enrolada. Aí eu peguei e fiz. Fiz com a cor cru, verde esmeralda, né? Por causa da esmeralda. E fiz com esse detalhe aqui. E o verde, o detalhinhozinho do verde, é o verde da Barbante Pires. O verde olívio, eu acho. Ai, ai. Não sono ainda. Dois, quatro. Esse negócio aqui, a gente tem que prestar muita atenção. Tem hora que a gente esquece uns detalhes aqui. Aí, conforme eu for fazendo aqui, for finalizando, eu venho mostrando pra vocês, tá, gente? Aqui vai, às vezes demora um pouquinho, mas eu venho mostrando pra vocês. Esse vlog aqui, eu não vou mostrar ali no final do dia, ou a hora que eu terminar, alguma coisa, eu não vou mostrar. Porque esse vlog aqui é mais específico, essa conversa aqui, esse bate-papo com vocês, é mais específico pra falar pra vocês aqui sobre as vendas pela internet, né? que a inscrita pediu. Porque eu não vou terminar esse aqui hoje, com certeza, né? Nesse vídeo aqui de hoje, né? É um vídeo mais pra responder mesmo, mais específico, né? Mais focado a esse tipo de detalhe. E quando eu estiver fazendo mesmo de produção, eu mostro a produção, decorrer do dia, as coisas que eu fui fazendo pra vocês, que tem uns comentários pedindo, né? Que eu não mostrei mais arrumando a casa, mas arrumar a casa, eu prefiro fazer crochê. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis. Falta mais um. Eu prefiro fazer crochê. Mas não é só de crochê que a dona de casa vive. Ela tem que arrumar a casa, dobrar a roupa, lavar a louça, limpar a casa, lavar a roupa. Quer dizer, quem lava a roupa é a máquina, né? Mas, enfim, você tem que colocar a roupa dentro da máquina, né? Tirando esse pequeno detalhe, é maravilhoso. Mas tá bom, né? Já passou de ver se lavar na mão? Meu Deus do céu! Seria um terror, né? Então, gente, pegue, né? Você quer vender pela internet? Pegue seu telefone, tire foto, poste face, insta, se você tiver outros lugares que vocês postem vídeo, alguma coisa, postem também. Olha, eu posto meus trabalhos no Quai. Até hoje não vendi nenhuma vez. Não sei se eu posso falar o nome aqui, mas, enfim, é tipo assim, é meu método de postagem. Não vendi nenhuma vez por lá. Aqui no YouTube tem como fazer venda também pelo YouTube. Tem a lojinha do YouTube lá. Eu não sei como é que funciona, tá, gente? Porque eu nunca tentei fazer, mexer com a lojinha, né? Mas uma hora eu vou mexer pra ver, pra mim poder falar pra vocês como funciona a lojinha daqui. Porque aqui também temos lojinha, podemos vender por aqui pelo YouTube também. Tem o Insta, tem o... o Pinterest, que também tem como postar. Um, dois, três. Tem o Facebook, né? Que também dá pra postar. E o WhatsApp, que você acha que é a linha mais direta de venda. Então, posta, terminou posta. Seja um tapete, um par de tapete, jogo de cozinha, pra quê? Pra as pessoas e começar a te seguir, pras pessoas ver o seu trabalho, pras pessoas começar a conhecer o... 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 os seus... as suas peças. Então, tudo vai disso. Postar, postar e postar. É o que a Bia sempre fala pra mim, pra gente. Posta. Terminou posta. Ela terminou um parzinho de tapete, ela posta. Ela terminou um tapete avulso, ela posta. Ela terminou um jogo de cozinha, ela posta. Tudo, ela posta. Se ela fizer três jogos de cozinha da mesma cor que lá, ela vende muito cru com bege. Não, isso aqui não é bege. Olha, esse aqui é o caramelo, né? Essas cores assim, tons de marrons com cru. Ela vende pra caramba. Se ela fizer três jogos, ela posta os três. Por quê? Porque a pessoa vai vendo o que ela produz. Vai vendo a qualidade do trabalho dela. Então, gente, tudo se resume em postagem. Seu tempo pra postar. Coloque seu nome, coloque seu telefone ali, edita na foto, tem editores de foto, vocês podem tirar foto ali e colocar. Exemplo, Nanda Sanches, telefone e tal, 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 tal. Entra em contato, pergunte, faz simulação de preço, se mora longe. Vamos supor que entre em contato alguém lá comigo do Paraná, por exemplo. Ah, e o frete daí pra que fica caro? Eu posso indicar minhas amigas pra ela. Por quê? Porque eu sei que o trabalho delas são excelentes, né? E o preço pra essa cliente vai sair mais em conta, né? Então, a gente pode estar ajudando a amiga artesã também, dependendo da região, do lugar, né? Que você tiver amigas pra poder te ajudar e ajudar aquela cliente que tá interessada ali no produto. Por quê? Vai ser diferente? Vai ser diferente. Ela vai reproduzir igual? Não vai reproduzir igual, mas pode reproduzir quase as cores bem parecidas. Eu já vou aproveitar aqui e já vou fazer os outros do tapete menor. Vou contar ali dois, quatro, seis, sete. Da passadeira já tá pronta. Agora eu vou fazer mais três. Ai, eu preciso fazer só mais dois porque tem um que tá perdido ali que eu vou procurar, que eu não vou perder aqueles corzinhos, não. Barbante, é... Tá caro pra ter que a gente tá perdendo. Então, gente, é isso aí, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui, né? Com vocês. Acho que ficou bem explicadinho, né? Como eu falei pra vocês, quando ela fizer o vídeo de dicas ensinando aí, falando as experiências dela na venda pela internet, eu faço um vídeo específico falando o que ela já fez, que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, né? Porque a gente tá aí pra ajudar vocês. E se vocês quiserem mais ideias, mais dicas, vocês comentem, deixem nos comentários, perguntem, que conforme eu puder eu venho respondendo vocês com toda certeza. Peraí, dois, quatro... Ai, peraí. Já deu aqui. Que eu venho respondendo vocês. Se der pra responder no comentário, às vezes eu respondo no comentário. Se não der pra responder no comentário, alguma coisa que tem que dá alguma explicação, assim, que eu não vou conseguir fazer no comentário, eu venho gravando o vídeo. Aí eu respondo no comentário de vocês, né? Que eu vou gravar o vídeo. Tô aqui quase saindo fora da câmera, tentando fechar o anel mágico aqui. Nossa! Como esses peludinhos não trabalham. Mas fica um resultado maravilhoso. Eu não tenho... O tapete já tá com a cliente, né? Que ela ganhou na rifa. Mas a hora que tiver pronto que vocês vai ver. Que lindeza! Dois... Tá certo. Ó. Aí, aqui é a parte que, no caso, que ficava do direito, ó. Aí, o avesso fica mais fofinho. Aí eu vou usar a parte do avesso como se fosse o direito pra ficar mais fofinho. Aí agora, vai vir a cor verde esmeralda pra fazer o squarezinho. Depois eu vou vir fazendo a união dos verdes, né? O tapete menor, eu vou fazer a união do verde mesmo. E a passadeira, eu vou fazer a união separada. Então, pessoal, se vocês não são inscritos, se inscreva, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e vai acompanhando aí, né? Quando eu tiver os vlogs de rotina normal, né? Mostrando o serviço, mostrando as plantas e conversando aqui com vocês, tá? Se vocês quiserem um assunto específico pra gente estar conversando, deixe aí nos comentários que eu venho conversando com vocês. Fiquem todos com Deus! Tchau!